Os pais são símbolos de amor e cuidado na sociedade. São as pessoas que te criam, te veem crescer e estão ao seu lado em todas as situações. Por isso, para uma pessoa odiar os pais, o caso tem que ser sério. As celebridades que falaremos nesse vídeo detestam tanto os pais que tornaram esse sentimento público. Cada uma delas tem seus motivos e expuseram publicamente o ponto de vista, apesar de nem todos soarem justificáveis. Então, pensando nisso, conheça agora aqui no canal de Jogando alguns famosos que odeiam seus pais. Mas antes, peço a todos que se inscrevam no canal e deixem seu gostei nesse vídeo. Então é isso, bora lá! Número 1 – Jennifer Aniston A Eterna Rachel é filha dos atores John Aniston e Nancy Dahl. Durante uma crise financeira pela qual a família passou, o pai começou a ter casos com outra mulher. Com toda essa situação, eles acabaram se divorciando. Jennifer acabou se afastando bastante dos pais, até que quando ela já era famosa, a mãe publicou um livro onde expõe o relacionamento frio à filha. Ela também falou publicamente sobre detalhes do divórcio, o que fez a atriz cortar relações com a mãe para sempre. Número 2 – Lindsay Lohan Uma das mais famosas Garota Problema de Hollywood é a filha de Michael e Dinah Lohan, que não são exatamente o modelo de pai e mãe. Eles se divorciaram em 2007 após Michael ser preso por tráfico de influências e assalto. Em 2009, ele gravou conversas privadas com Lindsay para vendê-las à imprensa, e é por isso que ela cortou suas relações com ele em 2009. Ele ainda vende informações sobre ela. A mais recente foi em 2016, quando divulgou para a mídia que a atriz estaria grávida. Número 3 – Henrique Iglesias Ser filho do famoso Julio Iglesias não deve ser algo fácil, mesmo com Henrique tendo ficado famoso a ponto de ser chamado de rei do pop latino. Ele sempre reclamou que o pai não dava muita atenção para ele e nunca reconheceu seu talento musical. Segundo fontes, os dois alimentam uma grande rivalidade, e por isso, eles quase não se falam. Número 4 – Macaulay Culkin Quando ele era criança, o pai era o responsável por ele. Kit Culkin assinou mais contratos do que o jovem aguentava. Apesar de ganhar fortunas com o trabalho, Macaulay vivia na pobreza, porque seu pai gastava o dinheiro todo para pagar os advogados para manter a custódia do filho e em álcool. Ainda muito jovem, o ator teve que processar os pais para poder ter independência para controlar o próprio dinheiro. Ele ganhou e deu uma pontinha de dinheiro para a mãe e cortou todas as relações com o pai. Número 5 – Angelina Jolie É uma das mais famosas relações problemáticas entre pais e filhos. Os pais de Angelina, John Voight, afirmou publicamente que a filha tem sérios problemas mentais e que ela não seria uma boa mãe. Ela cortou seu relacionamento com ele há anos. Contudo, fotos recentes dos dois juntos levam a crer que eles se reconciliaram e estão se esforçando para se darem bem, apesar de a veracidade e o motivo não terem sido confirmados. Número 6 – Eminem O famoso rapper americano foi abandonado pelo pai aos 18 meses de idade. Quem cuidou dele foi a sua mãe, Deb Matters. Em 2002, quando ele já fazia sucesso mundial, a mãe o processou e pediu 7 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 22 milhões de reais, por difamação, já que uma das músicas dele relatava que a mãe dele era viciada. Depois, ela escreveu um livro em que falava sobre o processo e dizia que ele era uma criança mimada. Quando ela estava perto de falecer em 2009, eles se reconciliaram e ele arcou com todas as despesas médicas. Então é isso, galera. Quais dessas brigas vocês acham que são meio sem sentido? E quais vocês apoiam? Diz aí embaixo nos comentários e eu vou responder a todos. Fiquem à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu gostei nesse vídeo e ativar o sininho das notificações com a opção todas ativadas. Até a próxima. Fui! Fui! Fui!